Quando olhei a terra dentro Com a fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha a judiação? Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha a judiação? Que braseiro, que fornalha Nem um pé de plantação Por farta d'água E perdi meu gato Morreu de sede Meu alasão Por farta d'água E perdi meu gato Morreu de sede E perdi meu alasão E perdi meu gato E perdi meu alasão E perdi meu gato Entenei em esmasa branca Bateu as asas do sertão Então se eu disse um adeus, rosinha Guarda contigo o meu coração Então se eu disse um adeus, rosinha Guarda contigo o meu coração Então se eu disse um adeus, rosinha Então se eu disse um adeus, rosinha Então se eu disse um adeus, rosinha